Agora a gente fala sobre direito do consumidor com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OB de Sorocaba, Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Enquanto a gente vai para as primeiras perguntas de telespectadores, se você estiver em casa com alguma dúvida, você pode fazer a sua pergunta pelo nosso telefone, que é o 15 32 38 8804. Olha, o Maurício de Sorocaba, ele quer saber, na hora das compras, o desconto que ele tem no produto à vista, serve tanto para cartão de crédito e dinheiro ou débito também? Boa noite. A questão é o seguinte, geralmente tem aquele acréscimo que é do cartão de débito, ou seja, ele pagando em dinheiro, ele pode ter no mínimo esse desconto na sua compra. Ou negociar até um desconto maior, porque aí, no caso, é feito à vista em dinheiro. Tem muita gente que no débito não quer dar o desconto à vista, isso está errado? Ele não está errado, mas aí vai de negociação, vai da pechincha, né? Então, mas no caso o consumidor não é um direito dele, ele pode, então, ser negado. Não, não é um direito adquirido, isso é uma negociação entre o fornecedor e o consumidor. Tá certo. Olha, o Vitor Araújo de Sorocaba quer saber se é legal a cobrança de consumação mínima em bares e baladas. A questão é polêmica, Simone. Há o entendimento de que isso aí caracteriza venda casada, ou seja, ele vai te fornecer um serviço e, obrigatoriamente, quer que você compre outro serviço ou produto. Então, essa consumação mínima realmente é ilegal, isso aí não existe. Mais uma pergunta. Vanessa Sanches, também de Sorocaba, comprou um refrigerador em uma loja e a geladeira chegou danificada. Eles vão solicitar o estorno do valor, mas ela está sem geladeira. O que fazer agora? Bom, ela tem até 30 dias para resolver essa questão, ou ela tem o dinheiro de volta devidamente corrigido, ou um outro produto na mesma qualificação do que foi retirado. Mais uma pergunta. Everton Luiz, de Sorocaba, também comprou um apartamento e o corretor disse que o INCC seria 300 reais, mas, na verdade, é 3 mil reais. Qual que é o procedimento que ele deve ter agora? É o que eu sempre falo, tem que acreditar o que está no papel no contrato. Promessas verbais, isso aí não tem como se comprovar, isso aí. Então, tem que efetivamente prestar atenção no contrato e ver realmente qual é o valor correto do índice. Mas esse caso, por exemplo, já aconteceu. Ele não viu o contrato e a cobrança é muito diferente. É, agora ficou, infelizmente, ficou no prejuízo. Não pode se acreditar, efetivamente, o que não está lá no papel, Simone. Tem que ver o que está no contrato. Ah, está aqui no contrato? Sim. Aí tem como exigir o cumprimento disso aí. Se não estiver no contrato, infelizmente... O problema que eu sinto, às vezes, por exemplo, é que as pessoas pegam um contrato. Você vai assinar, tem uma pessoa que fez o contrato para você ver. Até você solicitar e buscar e pesquisar, às vezes, é uma mercadoria que você precisa de urgente. Fica complicado também, né? Existe um site de buscas dessas empresas que nos propõem serviços? Isso aí é uma situação muito específica, Simone, porque cada contrato é um tipo diferente um do outro. Então, não existe, na verdade, um modelo. O que se pode fazer é o seguinte, quando estiver de difícil cumprimento, ou seja, no caso do INCC, muito alto, enfim, aí o consumidor pode entrar na justiça e pedir a revisão de alguma cláusula que está se tornando de difícil cumprimento, ou seja, ficando muito alta a parcela, enfim, ou até mesmo pedir o cancelamento. Tem mais uma pergunta de um telespectador, é do Léo. Ele diz o seguinte, ele fez uma compra pela internet de um notebook, mas a memória que veio foi menor do que aquilo que ele queria. Ele já entrou em contato com a empresa e não teve retorno. Como proceder? Bom, se verificou que a memória foi comprada abaixo da especificação mínima que continha no produto, é uma coisa. Aí tem que, efetivamente... Parece que ele comprou a mais do que ele... Do que ele precisava. Um tera e bem um giga. Ah, sim, não. Aí, conforme ele tem que ver o que está na nota fiscal e fazer o comparativo, e aí pedir a troca, nesse caso. Olha lá, Luciane Santos, de Sorocaba também, foi uma lanchonete que iria consumir refrigerante de garrafa PET de 2 litros, mas foi informada que não poderia consumir dentro do estabelecimento. Isso é legal? Totalmente legal essa situação. Ela tem o direito de consumir o que ela quer? Se o estabelecimento disponibiliza ali, no momento da venda, o consumidor pode consumir ali, no momento. E essa proibição é totalmente descabida. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que às vezes pode acontecer muito entre os jovens, quando eles fazem aquele rateio de lanche, né? Vão comprar uma esfirra, por exemplo, já leva o refrigerante dentro da lanchonete. Pode, Plauto? Pode, pode, mas não é um aconselhável. Mas às vezes a gente está falando de estudantes, está em crise, eles querem comprar uma esfirra, um quibe ou sei lá o que, qualquer lugar que vá, só o lanche, mas leva o refrigerante. Não pode? Não pode. Pelo seguinte, Simone, ali é um produto que ele vende, né? É diferente do caso do cinema. Você pode entrar com o refrigerante dentro do cinema, porque a atividade principal do cinema não é vender refrigerante, pipoca, nada disso. Ah, bacana saber disso. Exibir o filme. Então, na verdade, aquela compra que é feita antes ali, pode ser feita em qualquer outro lugar. Sim, que vem lá a placa, é proibido você entrar com alimentos externos, que venham já de fora. Isso aí é proibido, isso aí não pode. Ele não pode proibir você de trazer de fora. Porque a questão do cinema é exibir o filme, não de vender exclusivamente os produtos. Ó, vamos pra mais uma. Eu vou ouvindo aqui no ponto e vou repetindo pra você. William de Piedade comprou o que? Uma TV com defeito. É de mostruário com defeito. Sim, aí é uma questão que, assim, ele já sabe o que ele estava comprando, aí ele assumiu o risco junto com a loja e aí ele tem que acertar, no caso, as condições, a política de troca. Se vai ter troca ou não, geralmente não tem. Por quê? Porque já dá um bom desconto já por ser mostruário, entendeu? Aí tem que ver o que está realmente, o que ele adquiriu. Se no contrato que ele comprou não está falando nada, ele tem direito à troca, como se fosse qualquer produto. Mesmo que seja de mostruário. Mesmo que seja de mostruário. Aí a loja que está assumindo o risco. Entendi. Ela ofereceu também, né, Plauto? Ela ofereceu e não dispõe. Ela podia falar, olha, não quero, não vendo, então... Sim, diferente se for no papel, falar, não, isso aqui tem umas restrições. Se não estiver descrito, ele tem o direito de fazer a troca do produto sem o problema. Sem o problema. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado e boa noite. Você vive apenas com remédio ou utiliza as chamadas plantas medicinais. Qual é a diferença entre remédios fitoterápicos e as plantas medicinais? A gente mostra agora. Principalmente os mais velhos conhecem, usam, já usaram ou tem alguém na família que sempre recorreu a elas. A planta medicinal, eu tenho conhecimento, sim, que veio do meu pai, né? Ela usava aquela arnica, parece, com álcool. E a gente fazia esfregação, assim, para dores musculares, assim, era bom. Eu tenho pedra no rim e na bexiga uso chá de quebra pedra. O chá sempre faz bem pra gente. O conhecimento popular sobre as plantas medicinais agora virou um projeto que estimula o uso racional destas folhas. Nesta unidade básica de saúde de Sorocaba, por exemplo, foi formado um canteiro com diversas espécies. A gente optou por hortelã, boldo, capim-cidreira, guaco, manjericão. As mudas na UBS da Vila Jardine foram plantadas recentemente e, por isso, ainda não estão vistosas. Mas já estão à disposição dos moradores. A ideia é resgatar a cultura popular e reforçar o uso racional baseado em critérios científicos. De acordo com a farmacêutica, o tratamento pode ser considerado um complemento alternativo contra algumas doenças que não são consideradas graves. Abrange ansiedade, ansiolítico, digestivos, vários outros medicamentos, né? Para vários tipos de doenças. Apesar da disponibilidade nas unidades de saúde, o uso requer cuidados para evitar sérios problemas. Toda planta também é tóxica, então tem que ser na quantidade correta e adequada. Então todos os profissionais das unidades básicas estão sendo capacitados e aí estão orientando a população. Segundo essa outra farmacêutica, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 60% da população dos países em desenvolvimento utilizam plantas medicinais. Tem sido expandido muito, principalmente porque começou-se a ter mais estudos científicos em cima das plantas. E o Brasil é um país que tem muitas plantas medicinais ainda sem estudos. Ela reforça que plantas medicinais e remédios fitoterápicos possuem diferenças. As plantas medicinais é aquilo que eu disse, é o vegetal fresco que já foi utilizado há muito tempo pela população e está comprovado que ela serve para um problema de doença ou de sintoma. O fitoterápico pode ser a mesma planta que já foi estudada cientificamente. A indústria farmacêutica acaba retirando os princípios ativos dessa planta. A Anvisa aprovando esse produto pode ir para uma prateleira de um estabelecimento também autorizado pela Anvisa para revender. Olha, a Secretaria da Cultura de Sorocaba deu início ao segundo ciclo de rodas de conversa com convidados que fazem a cultura da cidade para ajudar na elaboração da política municipal do setor. A TV Sorocaba SBT participou na noite desta segunda-feira de uma destas etapas. As rodas de conversa estão sendo organizadas no circo montado na Biblioteca Infantil, no centro da cidade. Um dos temas envolve cultura e comunicação e a emissora foi representada pelo repórter Jota Abreu. Participaram também representantes de outros veículos de imprensa da cidade, como jornais, blogs e rádios. De acordo com a secretária de Cultura, Jaqueline Gomes da Silva, esta segunda fase é resultado das necessidades apontadas na primeira, que teve mais de 14 encontros como este. Todos são com a participação de pessoas envolvidas culturalmente nas mais diversas áreas do município. A própria dinâmica da roda é uma conversa entre todo mundo. Então a gente abre no primeiro momento com os ativistas abrindo a conversa e depois a plateia pode ir contribuindo. É isso aí, o Norte Cidade fica por aqui. Parabéns aos moradores de Mairim, que hoje a cidade completa 125 anos. Confira agora as imagens de crianças e de nossos telespectadores quando eram pequenos. A nossa homenagem começa com o prefeito de Vazia Paulista. Tenha uma excelente noite. Música 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 Música